Ai, trapassa que aí vem Que caminete importante, está na rua ali ao canto E eu ainda nesta vida, tenho os cristais a tremer Que estou-me um punhado de dinheiro no chinês da avenida Eu abri a persiana, saltei por riba da cama Trepecei no oleado No betonho ainda fez pouco, amigo só se das pouco Já ali está um bala armado Eu logo vi, pois vi, atrapaceiros, gostei que estava aqui Eram anhas alberqueiras Tostei a saia vestida, morfente a partir, olhou para mim A minha pavisa, sim, se não é minha, eu aguardei Eu logo vi, pois vi, atrapaceiros, gostei que estava aqui Eram anhas alberqueiras Gostei a saia vestida, morfente a partir, olhou para mim A minha pavisa, sim, se não é vinho, é aguardei Eu logo vi, atrapaceiros, gostei que estava aqui Eram anhas alberqueiras Que caminete importante, está na rua ali ao canto E eu ainda nesta vida Tenho os cristais a tremer, custou-me um punhado de dinheiro No chinês da avenida Eu abri a persiana, saltei poliva da cama Trepecei no oleado O metonho ainda fez book, amigo só se faz book Já ali está um bala armado Eu logo vi, pois vi, atrapaceiros, gostei que estava aqui Eram anhas alberqueiras Gostei a saia vestida, morfente a partir, olhou para mim A minha pavisa, sim, se não é vinho, é aguardei Eu logo vi, pois vi, atrapaceiros, gostei que estava aqui Eram anhas alberqueiras Gostei a saia vestida, morfente a partir, olhou para mim A minha pavisa, sim, se não é vinho, é aguardei Eu logo vi, atrapaceiros, gostei que estava aqui Eram anhas alberqueiras Gostei a saia vestida, morfente a partir, olhou para mim A minha pavisa, sim, se não é vinho, é aguardei Então, isto acaba assim Suas alberqueiras A minha pavisa, sim, se não é vinho, é aguardei